Canto lá, Vila Morena Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, ó cidade Em cada esquina, um amigo Em cada rosto, a igualdade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, ó cidade Dentro de ti, ó cidade A companheira A sombra de uma zingueira Que já não sabe a idade Canto lá, Vila Morena Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, ó cidade Dentro de ti, ó cidade Jureteu a companheira A sombra de uma zingueira Que já não sabe a idade A sombra de uma zingueira Que já não sabe a idade Que já não sabe a idade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto